Estamos em outubro, outubro é o mês do halloween Outubro é o mês de várias coisas Eu amo halloween Outubro é o mês dark, todos nós de preto Mas o que importa hoje é realmente o dia das bruxas Eu tô de roxo Mas roxo é a mesma coisa Por que? Por que? Isso que importa Porque nós vamos contar histórias de terror Sim Preparem, vocês vão ver quem é o melhor contador de histórias de terror Cuidado, porque vocês vão ter pesadelos hoje A história da Lúcia eu duvido um pouco Eu também duvido, mas tudo bem Vocês vão ver as palavras que eu escrevi aqui O que acontece gente? O que aconteceu? Explica aí a mecânica Nós escrevemos palavrinhas que envolvem halloween e histórias de terror E colocamos dentro dessa caneca Cada pessoa vai sortear três palavras e criar uma mini história com essas três palavras Quem vai começar? Gabriel 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 Tchau 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 Gabriel são só três Tchau 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 Calma que eu tô tirando o excesso E aí vocês podem comentar depois qual foi a história favorita de vocês Exato Tá Mata escura São duas palavras, tá? Mas é tipo uma coisa É uma coisa Mata escura Mata escura Mão 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 é legal Você que pediu Mata escura Mata escura Mata escura O que será essa mão? Uma ilusão? Um fantasma? Uma ilusão? Um fantasma? Mata escura 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 Mãe Mata escura por lá, porque o circo que passou por ali faliu, que é uma cidade tão do interior que ninguém tinha dinheiro pra pagar e eles não tivessem dinheiro pra ir embora. E se for embora a pé, a gente tinha ficado lá, virando moradores. Mas estávamos no mês de Halloween e as pessoas falaram, por que não fazer uma festa no circo abandonado? Claro, parecia uma boa ideia, disse John. Um questionário aleatório de nossa história de TV. Disse John. Que faz muito sentido, John, no interior do Ceará. Claro, claro. Seu melhor amigo, Walt Disney, comprou abóboras na cidade vizinha, onde por curiosidade havia assim uma plantação de abóboras, e levou pra lá e fez carinhas. E colocou vela dentro. E colocou vela dentro, e fez toda uma decoração dentro desse circo. Mas então, quando eles estavam preparando tudo, eis que eles encontram um cadáver. E eles falaram, oh meu Deus, um cadáver, será que ele está aqui há muito tempo? É claro que as pessoas iam falar, oh, um cadáver. Disse Mary, que era a terceira amiga de John e Walt Disney. Então eles tocaram o corpo, que é óbvio que eles iam tocar o corpo numa história fictícia. E aí eles falaram, oh não, esse corpo parece que acabou de ser deixado aqui. Quem será que matou esse corpo? Que nem de uma explosão, médico-surgistas. Exato. Pelo que eu estou vendo, parece que esse corpo morreu faz umas duas horas. Quem será que matou? O Cavaleche. My mom! Então, a minha... Marriages... Tá, vamos deixar isso pra lá e vamos dar uma olhada no Facebook. Então, ela pega e vê... Gente, vocês viram essa história dos palhaços dos Estados Unidos que estão ali fazendo esse negócio? Ah, já pensou se acontecesse no Brasil? Então, um palhaço aparece. Nossa, seria melhor se antes do palhaço aparecer eles ouvem ser um honk honk. Eles ouvem o honk honk. Meu Deus. Boa ideia, Gabriel. Eles ouvem o honk honk. Olhem pra trás e nada vem. Mas então, de repente, as velas se apagam. E eles ficam no escuro. Essa música que o Gabriel está tocando realmente estava na história. E eles falam, oh meu Deus, o que está acontecendo? Vamos ligar pra alguém? Mas não há sinal no celular. Meu Deus. Então, eles tentam sair do circo. Mas quando eles saem já está de noite, óbvio. Danilo, você está na curta. É. E quando eles saem, quem é que eles encontram? O Cavaleche ou o palhaço. Ou a minha mãe. A mãe do César. Vestido de palhaço. Ai, meu Deus, não, eu nunca falei isso. Era a pessoa mais fofa. A mãe do César, o bicho de palhaço é assustador. É assustador. Mas ele é fofinho. Matando pessoas. Exato. E falou, eu não quero bagunça nessa porra. Vocês vão arrumar essa porra toda. Antes de sair daí. Falar assim, vocês não lavaram a louça. Vocês vão ter que limpar essa porra toda. Essas abóboras sujas que vocês colocaram aí dentro. E essa é a história. Muito bom. Porque aquele cadáver que foi encontrado era uma pessoa que bagunçou. Exato. Exatamente. Se vocês não quiserem acabar como aquela pessoa que se acusou a limpar tudo. Tratem de lavar. Eu sei até. Eu até sei quem é. Me dá aqui. E vocês viram o que aconteceu no Brasil já, palhaço? Cara, mas eu acho que é tudo armação. Tanto nos Estados Unidos quanto aqui. Tá bom. Deve ser coisa de filme. Eu não sei. Eu tenho um medinho. Eu acho que é tudo armação. Eu acho que tem umas galera que ficou bagunçando. Fantasma. Unicórnio do mal. Adverguntei essa palavra. Eu queria muito que saísse. E susto. Era uma vez, Zequinha, um menino do ensino fundamental. Que gostava de caminhar sozinho à noite. Ninguém sabia muito bem porquê. Mas ele sempre caminhava sozinho à noite. Então, um dia, caminhando sozinho. À noite. À noite. Que ninguém sabia porquê. Que ninguém sabia porquê. Sinopses dos livros que a gente leu no vídeo também. Sei que ninguém soubesse porquê. Zequinha avistou ao longe um brilho. E ele falou, nossa, um brilho. Será o Cavalente? Seria o Cavalente? Seria muito certo? E aí ele saiu caminhando Foi chegando mais próximo desse brilho E quanto mais ele se aproximava, mais o brilho brilhava Parecia o tênis novo da Lúcia Depois de passar o seu brilho E conforme ele foi se aproximando Ele viu que aquele brilho estava na cabeça de um cavalo Mas não era bem um cavalo? Não era bem um cavalo, era um unicórnio Era um Cavalente Não é um cavalo, não é um Cavalente É o Unicórnio do Mal E aí ele olhou pro Unicórnio e falou Nossa, que fofo, sou super fã da Lúcia, do cabine Que gosta de Unicórnios Nossa, vão me aproximar e tocar nesse chifre Tô na história do César Vão me aproximar e vou tocar nesse chifre Aí ele se aproximou, foi colocando suas pequenas mãos Cada vez mais próximas daquele chifre brilhante Quando ele estava quase tocando O cavalo, o Unicórnio fez Não, não, não É um cavalo de cavalo E deu um E aí mordeu a mão dele e arrancou quatro dos seus dedos Pelo amor de Deus Com o seu dedo restante, parecendo estar fazendo um joinha O menino olhou embasbacado Gente, deixa o seu like no vídeo Oh, Unicórnio Por que você fez isso? Mereceu Minha mão, minha mão, minha mão E aí, tudo escorrendo assim E aí ele percebeu que aquele Unicórnio era malvado e tinha um rabo de peixe Porque ele era o Unicórnio E aí ele tomou um susto quando isso aconteceu Nesse susto ele caiu de bunda pra trás E aí ao cair ele percebeu que estava sobre uma lápide E na lápide estava escrito Danilo Leonard O grande matador de Unicórnices E ele falou Aqui está a minha esperança de ser salvo Então ele começou a fazer uma invocação do mal muito rápida E invocou o Danilo Certo E com uma vela, usou o próprio sangue assim Fez um satanismo ali E aí o Danilo surgiu como um fantasma E fez o Unicórnio do mal ir embora Muito bom Só que quando o Unicórnio terminou de ir embora O menino já estava sem sangue e morreu Ele disse No céu tem Unicórnio Obrigado Danilo No céu tem Unicórnio Obrigado Danilo E morreu E morreu Eu seria mais feliz Seria morrer se virar seu fantasma Não Que? Seria morrer se virar seu fantasma Sabe? Ah é mesmo Incorporou o fantasma É a história e acabou O que nós aprendemos com esse vídeo Que só o Gabriel sabe fazer medo numa história Exato Dependendo das palavras Só o Gabriel Confere que o Gabriel é seu melhor É porque ele tem uma coisinha do mal As outras foram engraçadas As outras foram engraçadas É Mas foi criado um cavaleche E isso é maravilhoso Para sempre além do cavaleche Será contado e repassado Os seus descendentes Sim Comente aqui embaixo a história Que você mais gostou E qual o seu personagem preferido E cria uma história Com uma parte de cada um Seria muito legal Ou crie sua própria história Com o cavaleche Nos comentários E por favor Alguém desenhe um cavaleche pra mim É só isso que eu estou pedindo Esse mês é meu aniversário Agora a coisa mais legal É o cavaleche Ele é um cavalo com cabeça de peixe Ou um peixe com pata de cavalo Isso as pessoas vão decidir Ah, na minha cabeça é isso Na minha cabeça ele é um cavalo com cabeça de peixe É, na minha também Ah, mas o unicorniche não É Entendeu? É uma outra espécie Ele é tipo o Poliwag e o Poliwag Porque o Poliwag Ele é um peixe com pé E o Poliwag é um sapo com mão Cadê o peixe? Deus Então tá, gente Obrigado por assistir até aqui Se você teve toda essa paciência Você é uma pessoa maravilhosa Sim, Cris história É óbvio De curtir, comentar, compartilhar Também não deixe de clicar no sininho Pra não perder as notificações de vídeos novos Grande beijo Feliz Halloween a todos vocês E até a próxima E até a próxima